Silvano Salles Sabe como vê? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como vê? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o privete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o privete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como vê? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como vê? Achou que não, né? Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Marrocha Da porta que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como vê? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como vê? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o privete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o privete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como vê? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como vê? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como vê? Achou que não, né? Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Eu só tenho ligar que a pena fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Falou que tô com nojo da tua cara Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a pena fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Sufano Salles O cantor apaixonado Sua ausência tá fazendo mais estrago E a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você No meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu perdoa a facada Volta Rita que eu perdoa a facada Volta Rita que eu perdoa a facada Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me beija Volta a risa que eu retiro a queixa É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí, e aí, e aí Bruno Zalins, o canal oficial do Arrocha Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Não dá mais pra viver de lindas e voltas Estou mirado, dessa vez Pra mim tudo acabou, é o fim do nosso amor Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo voltar pra mim Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo voltar pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim Pra mim Não dá mais pra viver de lindas e voltas Estou mirado, dessa vez Pra mim tudo acabou, é o fim do nosso amor Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo voltar pra mim Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo voltar pra mim E agora está querendo voltar pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim Eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim Pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim E o mal que eu te fiz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim Volte pra mim Vontados para o show 7133770777819 91327822 Falar como empresário José Alves Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi o que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pouco importa se a gente é amante Pouco importa se a gente é amante O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Silvano Salles O cantor apaixonado Três e meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no áudio Falou algumas coisas que não sou O que eu vou ouvir de você Se diz sinceridade a cada palavra Até nega tudo e diz aqui tá bem Que não senti saudade Para com isso vai e fala a verdade Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube Você até pode excluir Do frente da sua tela É saudade de mim Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube Você até pode excluir Do frente da sua tela É saudade de mim Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Três e meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no ar Falou algumas coisas que não são Comúns Onde eu vou ouvir de você Se diz sinceridade a cada palavra Até nega tudo e diz aqui tá bem Que não senti saudade Para com isso vai e fala a verdade Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube Você até pode excluir Do frente da sua tela É saudade de mim Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube Você até pode excluir Do frente da sua tela É saudade de mim Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube Você até pode excluir Do frente da sua tela É saudade de mim Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir E o frente da sua tela é saudade de mim O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Margou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Notícia, notícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Notícia, notícia Eu sou o Zé Lutubá, com você ou com a polícia? Notícia, notícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Notícia Eu sou o Zé Lutubá, com você ou com a polícia? O Zé Lutubá, com você ou com o Zé Lutubá, com você ou com o Zé Lutubá, com você ou com a polícia? Pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu sou sábio do bar Com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu sou sábio do bar Com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu sou sábio do bar Com você ou com a polícia? Eu sou sábio do bar Eu sou sábio do bar Apaixonado Quando você vai embora Minha vida chora Querem-nos te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que te gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas que eu tô querendo enganar É começado olhando seus status Pra que do nada se apareça com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado Da minha lista Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha É que do nada olhando seus status É que do nada se apareça com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado Da minha lista Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história A gente conversa sem usar as palavras Só um belo olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É rouca no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A gente conversa sem usar as palavras Só um belo olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É rouca no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado Oh, 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 oh Som Mano Salles O cantor apaixonado Você terminou comigo, não me permite por ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você vai ser moral comigo, não te deixa de castigo Você vacilou demais, não, por toda a gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Fui pegando outra novinha pra botar no seu lugar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho uma barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Fui pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Fui pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Fui pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto